Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Para tudo pra assistir aí esse vídeo de hoje que está começando aqui no canal. Queria aproveitar o embalo que eu já estou aqui gravando o vídeo, né, porque não sei se vocês já viram o último vídeo que eu postei aqui no canal, que foi um desabafão mesmo que eu fiz com vocês. Se você não assistiu, tá linkado aqui nos cards, vai lá assistir, corre pra assistir porque eu preciso que vocês assistam. No vídeo de hoje eu vou responder algumas pessoas que comentaram lá no vídeo que eu coloquei de piores bairros aqui de Volta Redonda, tá? Vou estar respondendo algumas pessoas, não todas, né, porque eu já tinha feito um vídeo respondendo haters, que também está linkado aqui nos cards pra vocês. Vou responder num modo geral. Bom, então vamos lá, roda a vinheta. Bom, pra quem não sabe, eu tenho uma playlist aqui sobre a cidade de Volta Redonda, onde eu falo sobre os melhores, os piores bairros, sobre supermercados, custo de vida e tal, aqui na cidade de Volta Redonda. Se você ainda não viu nenhum dos vídeos, tá linkado aí nos cards pra vocês, vai lá dar uma conferida. E, gente, em um dos vídeos que, se eu não me engano, foi sobre os piores bairros aqui de Volta Redonda, teve uma polêmica muito grande, onde muitas pessoas foram lá assistir o vídeo e comentaram que não gostaram do jeito que eu falei, que eu tinha que conhecer primeiro os bairros pra poder estar falando e tal, de lá, 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 lá. Tá, ponto. Isso é um fato. Eu realmente precisava conhecer bem a cidade, porque era muito pouco tempo que eu estava morando aqui, se eu não me engano, já tinha quase um ano, devia ter uns 10 meses, mais ou menos, quando eu gravei aquele vídeo, porque eu já estava morando na cidade, né? E sim, de fato, eu precisava conhecer todos os bairros pra poder estar falando sobre esses bairros, tá? Foi uma decisão muito precipitada de falar sobre os melhores e os piores bairros. Porém, gente, porém, eu recebi pedidos de pessoas pedindo pra que eu gravasse, pra que eu falasse sobre os bairros aqui de Volta Redonda. Deveria ter estudado e passado mais informações pras pessoas? Sim, deveria. Mas eu quis passar naqueles vídeos o meu ponto de vista, uma coisa que, pra mim, eu não faria, eu não moraria, entendeu? Então, foi esse ponto de vista que eu quis passar lá naqueles vídeos, principalmente nos vídeos dos piores bairros. É igual eu falei. Não estou dizendo, gente, que são piores, de ruim, de criminalidade, não. Eu quis dizer, eu falei no vídeo, eu quis dizer que é pior, de longe, de ser distante do centro, que eu priorizo, eu priorizo morar mais próximo do centro, onde eu posso fazer tudo a pé. Onde eu posso ir pro meu trabalho a pé, onde eu posso ir num banco a pé, numa loteria a pé, num posto a pé, num mercado a pé, entendeu? Então, eu priorizo isso. Porém, como eu já tinha dito pra vocês no vídeo, assim que eu vim morar aqui em Volta Redonda, que eu falei que Volta Redonda tem quatro centros ou mais, né, que são eles, Amaral Peixoto, que é o centro mesmo, a Vila, o Aterrado e o Retiro, né? Eu falei pra vocês sobre esses quatro centros que tinha aqui na cidade de Volta Redonda. quatro centros que eu quero dizer é de comércio, gente. Tudo que você vai encontrar no Aterrado tem na Amaral Peixoto. Porém, a Amaral Peixoto tem mais lojas de roupa do que no Aterrado. Tudo que você vai encontrar na Vila, você vai encontrar na Amaral Peixoto, você vai encontrar no Aterrado, você vai encontrar no Retiro, entendeu? Porém, o Retiro, ele é um bairro quase cidade. É quase considerado uma cidade, porque tudo que tem na Amaral Peixoto, no centro, tem no Retiro. Tem o Hospital do Retiro, tem o Mercado Royal, tem o Mercado Supermarket, tem os outros mercadinhos pequenos como o Poupe, né? E entre outros mercados tem Empório. Olha, tem muito. Fora as lojas de roupa, que tem diversas lojas de roupa por ali, gente. Eu filmei um pedacinho da vinda principal ali do Retiro num vlog que eu gravei aqui pro canal. Vou deixar linkado também aqui nos cartos pra vocês, dar uma conferida, pra vocês poderem dar uma olhada assim como que é ali. É uma principal só, gente. E nessa principal tem tudo. Tudo, literalmente. Então, assim, eu quero pedir desculpas pra algumas pessoas que comentaram lá, falando que eu deveria estudar mais sobre os bairros, que eu deveria entender um pouco mais, que eu tava falando uma merda e tals. Então, eu quero pedir desculpa a essas pessoas, né? Por não ter mesmo estudado mais sobre os bairros aqui de Volta Redonda, tá? E depois que eu fiquei sabendo de alguns bairros onde rola, gente, rola, tem criminalidade em Volta Redonda? Tem. Como em toda cidade do Brasil, tem. Algumas são menos, outras são mais. São, sim. Porém, aqui também tem. E por ouvir pessoas falando que aquele bairro tal lá é perigoso, ou que aquele bairro tal lá é isso e aquilo, foi por isso que eu gravei aquele vídeo. Por exemplo, aqui na Água Limpa. Muitas pessoas, lá onde eu trabalho, no salão que eu tô trabalhando agora mesmo, eu ouço pessoas dizendo que o bairro Água Limpa é um bairro que, nossa, tem uma taxa de criminalidade babado. Porém, eu não vejo isso. Eu tô morando aqui no bairro da Água Limpa agora, como vocês sabem, eu moro nos condomínios que tem aqui dentro do bairro da Água Limpa, e não vejo isso. Eu nunca ouvi um tiro aqui, eu nunca ouvi nada, nada, nada. E olha que viraram pra mim e falaram assim, nossa, então você mora onde? Você mora em Nárnia e tal? Ainda falaram assim pra mim. Eu falei, não, só que eu nunca ouvi nada lá. E realmente, eu nunca ouvi nada aqui. Quando eu estava trabalhando no retiro, teve uma época que o bicho estava pegando em algum canto por ali. era em algum bairro ali próximo. Eu não lembro qual é o nome do bairro, mas que era bem perto. E o bicho estava pegando por ali. Então, tipo assim, nesse bairro eu não moraria. Entendeu? Tá conseguindo entender mais ou menos do que eu quis dizer naquele vídeo? Outro bairro que eu não moraria é o tal do bairro Santa Cruz. Por quê? Porque quando eu vim em Volta Redonda com o Vinícius pra gente poder ver apartamento e casa pra alugar, o primeiro lugar que nós fomos foi nesse bairro, Santa Cruz. E eu achei muito distante, muito distante mesmo. E por isso eu não quis morar lá. E por isso esse é um dos piores bairros pra mim aqui de Volta Redonda. Cada um tem a sua opinião, gente. Você que está aí me assistindo, que conhece Volta Redonda, que talvez more em Santa Cruz, gosta do bairro. Mas pra mim, eu acho distante que gosta de fazer tudo a pé. Entendeu? Hoje onde eu moro é longe? É distante? É. Eu vou a pé, gente. Eu vou a pé, eu consigo ir a pé daqui até o meu trabalho. São cinco quilômetros andando. Mas eu consigo ir a pé, eu vou a pé. Entendeu? E quando eu fui lá no bairro Santa Cruz pra poder ver o apartamento, gente, eu fui num lugar que eu fiquei assim, gente, eu não vou morar aqui. A gente ficou com medo. Nós ficamos literalmente com medo por ser só eu e Vinícius. A gente não ter conhecido, a gente não ter família, não ter ninguém aqui em Volta Redonda pela gente. Então, por isso, a gente sempre priorizou mais perto do centro, onde tem mais movimento, onde tem fácil acesso a tudo e tal. Eu tenho amigos de trabalho que moram no Santa Cruz e falam super bem de lá. Mas foi naquele momento em que eu precisava gravar o vídeo. Então, por isso que o bairro Santa Cruz ficou, como pra mim, um dos piores bairros. Mas não é de taxa de criminalidade. Eu tô dizendo de distância. Ah, mas Santa Cruz tem tudo. Você consegue fazer tudo. Tem mercado, tem tudo. Tudo bem. Tem tudo. Mas é distante do meu trabalho. É distante de onde eu trabalho. E é isso que eu priorizo quando eu falo que os melhores bairros são aqueles que eu citei nos vídeos. Porque eu consigo ir a pé. Eu consigo fazer tudo a pé. Entenderam? Bom, mais uma vez eu quero pedir aqui às pessoas que eu ofendi de alguma forma. Me desculpa mesmo, tá? Eu realmente deveria pesquisar mais sobre aqueles piores bairros, como eu citei lá no vídeo. Deveria ter pesquisado mais sobre o Santo Agostinho, sobre o Santa Cruz, sobre outros bairros como a Sud. Tem bairros que eu nem citei, né? Mas são bairros que eu também não moraria por não conhecer. Então, eu não posso falar. Eu disse lá naquele vídeo que eu estava falando sobre aqueles bairros por relatos de pessoas que me falaram sobre aqueles bairros. Entenderam? Então, por isso que eu estava falando. Mas não que a taxa de criminalidade, não. Eu estava falando sobre distância à locomoção. Como eu já falei, gente. Whatever. Tá? Então, é isso, gente. Mais uma vez. Me desculpe as pessoas aí que eu ofendi de alguma forma. Me desculpa mesmo, tá? Espero muito que vocês possam aceitar as minhas desculpas. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho para todas as notificações. Fica ligadinho aqui nos próximos vídeos. Então, é por isso que é importante que você ative o sininho para todas as notificações. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e nas suas redes sociais. Me seguir nas minhas redes sociais. Os links de todos estão aqui na descrição desse vídeo. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Igor Theodoro. Um beijo no coração de vocês. E fui! E aí O meu nome é Igor Theodoro. E aí E aí